Deron Vazmatos, paisagens interiores. As alças cruas da garota são braços que te envolvem com recíprocas querenças e te fazem galponhar no transe dos tempos novos. Os recordos que juntaste no viajar, na existência, vais descendo, ponto a ponto, o pano da geografia. Cardando pelo macio dessa ímpar sinfonia, que o teatro dos teus acordes sustenta em fibra campeira, tingida a luz de banheira quando vem. A etnia pampeana se esboça com referência nessa mescla musical de chamamés e tiranas. Mas únicas, poucas, panenas, porque a raça bebe história na vertente das ilícitas. Lembra? A cirana das folhas em copas do tanul. Com fragrâncias de banhado entre a brisa da manhã e os serenais estendidos, luzindo os restos de estrelas nos lírios do camacuã. Tua alma ganha voz em cada nota que aflora no chão dessas melodias e faz voltar para quem ouve alegrias escondidas que, às vezes, mal entendidas, se transformam em nostalgias. Esse toque traz um campo imerso em cada compasso. É um sabor de primavera contido nesse mistério que há no mel dos camatins, nos galhos pra o lado norte, em figueiras de tabela. Temma, notaços de fogo, vista larga de horizontes, nuvens altas retratadas no espelho da vacina. Revolos de beija-flor, tombos de fiálogo correndo é um alento incomparável. A sombra do corredor, fúria de vento na queixa, agonias de tapé, imprevisão de rodada. Tem sorriso de criança, conteúdo de sossego, surpresa de serenata. Conforto de tranco nele, na maciez do velho. Cantar o lar de tesouras, templadas de cera e suor, sob as varandas de zico, pelas campanhas tranquilas, descolando dos galpões e do rigor dos ferões, realizando as esquinas. Vão manso de João Grande, cruz picaça, braços largos, planando na tarde morna, parece que vem do céu igual uma dádiva boa. As asparadas, revoando até cravar as cadelas no mais rasgo da laguna. Quando manejas o fone, os olhos como dormindo, passeias pelas lembranças, enxergas de todo o passado. E a memória, recolunda, doces e amargos momentos que trouxeste junto a caita colherada nos dedos. Algum amor extraviado, que foi alento e ternura, foi esperança, candura, com cristal nos teus segredos. Renasce por instantâneos, dos fundos subterrâneos e sai das pontas dos dedos. Maestria singular, sem partículas descritas, intimista, leve, puro, rastreadora de louvoras, regente de um som que acaba. Cabe, uma luna de sincronia, que usou claves de vento e a barba de pau das tramas para gravar pentagramas nos manuscritos da obra. E parece que esses floreios, ponteiros das emoções, se debruçam nas janelas de um rancho beirando a vida. Olhos voltados para trás, por onde o tempo guardou a flor. Essa é a recordação. Então, se abrem porteiras de paisagens interiores, mostrando o caminho fundo de te encontrares por dentro. É um memorial sensitivo, aperta-se encher os sonhos, busca a volta, pega o rumo e depois de alguma estrada, quando lhe pinta o suor, se banha no Piraí, a cã para ser brilhada, depois ensilha e se vai. Cruza os marcos da fronteira, bate estribos no Uruguai, potreando essas canções raras que laçassem a meia-cara dos marzinhos do Piquado. É quando folgamos no Zoom, dialogamos sem palavras, nessa linguagem de poucos, sem gestos, nem argumentos, nem argumentos, e de honra dos corações, pelo verbo dos mortões, das teclas e baixos roucos, nesses sublimes momentos. Se o mundo descobrisse essas notas melodiosas, que conseguisse entendê-las nos seus valores aleais, A razão, a razão, traria luz aos enganos materiais, a ternura voltaria aos corações relacionados. O T viria depois, o C valeria mais, todos seriam irmãos, porque seriam iguais. Muito obrigada.